E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade ao estudo da obra Agenda Cristã, de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. A gente continua sempre, é esporadicamente, né, mas sempre explicando que a nossa Berenice, ela está em trabalho lá no abrigo, né, Maria de Lourdes, no Ibadel, na Instituição Maria de Lourdes, que é do Centro Espírita Altivo Panfiro. E em função de ser Magé, longe, ela está, é zona rural de Magé, ela está praticamente direto lá na tarefa, a gente não está gravando juntos. Então, a mesma grande saudade que vocês têm, eu também tenho, daquela vozinha, daquele jeitinho, mas como trabalho, tem que continuar, não é? Temos esse compromisso com a rádio, temos esse compromisso com vocês, ouvintes, ouvinte querido, temos esse compromisso com a doutrina espírita e, sobretudo, com Jesus, com Deus, diante da lei da vida, a gente vai dando continuidade, não é? Fazendo aquilo que é possível na ausência da nossa querida Berenice, que é só essa ausência material, mas, com certeza, ela nos acompanha pela oração e pelas suas mãos, assim, cheinhas de trabalho no bem, não é? Isso qualifica o fluido. Então, a gente manda para ela, nesse momento, a gente pede que seja em todos os momentos, as nossas vibrações de paz, de carinho, de coragem, as nossas energias, porque o trabalho físico é muito grande, né? Então, essas energias, para que ela tenha saúde, para dar conta de suas tarefas, não é? Bem, então, hoje, vamos iniciar o capítulo 20, que fala sobre conclusões naturais. E ele começa dizendo, o paciente jamais desespera, o inquieto reclama agora ou depois. E a gente, às vezes, usa aquela expressão assim, ih, perdi a paciência. E, na verdade, quem tem paciência não a perde, né? A paciência é algo, é uma conquista do Espírito. Então, meus irmãos, não existe virtude perdida. Não existe virtude perdida, né? E a paciência é essa grande virtude. É, inclusive, a mensagem do Evangelho que a gente vai, mais uma vez, lê-la. É o capítulo 9, item 7. O capítulo 9 é Bem-aventurados, que são mantos e pacíficos. E está, né, assinado por um espírito amigo, a Avre, 1862. E o nosso Divaldo diz que essa mensagem é de Joana de Ângeles. E quem quiser, assim, um aprofundamento dela, eu vou falar depois. Mas eu vou ler a lição. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não fos afligais quando sofrirdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada a vez que o pudesse ser reprovado. Enquanto que tente que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, a gente tem essa lição falando que a paciência é uma caridade e, na verdade, a paciência é uma virtude. E virtude não se perde. Mas, verniz social ou qualquer verniz, a gente sabe que, com o tempo, ele precisa ser restaurado, ser renovado. Então, a paciência é legítima. Ela vai levar a criatura à confiança, à certeza da vitória do bem. Vou repetir. A certeza absoluta da vitória do bem. Se eu tenho certeza que o bem vencerá sempre porque é da lei de Deus, eu vou sair da faixa da inquietação. Eu vou sair da faixa da reclamação, da queixa. Então, quando ele diz que o paciente jamais desespera, o inquieto reclama agora ou depois. E se eu começo a me sentir mal com as minhas inquietações, com as minhas impaciências, com as minhas queixas, muitas vezes tendo que recorrer até a remédios para dormir porque eu não consigo e, quando eu deito, eu fico pensando em tudo que não deu certo, em tudo que pode não dar certo. e eu começo a ter essas previsões catastróficas, pessimistas, é melhor que eu comece a fazer, pelos recursos que a misericórdia divina me dá, um curso da paciência. E isso é mudar o ponto de vista. Por que será que certos acontecimentos são recorrentes em minha vida? E aí eu tenho que fazer, olhar o caderninho da memória, a agenda da memória, para observar quanta coisa que eu me inquietei, quanta coisa que eu reclamei, me queixei e que no final deu em nada. Ou, muitas vezes, não aconteceu aquela tragédia, aquele desastre que eu achava que iria ocorrer. E, a partir daí, eu vou começar a ter uma certeza raciocinada de que Deus está no comando de tudo. Deus está no leme. Como dizia Einstein, Deus não joga dados com o universo. O universo não é fruto do acaso ou da sorte. Existem leis. E, se eu estou em dúvida quanto a essas leis, vou aproveitar o tempo para olhar no livro dos Espíritos a parte terceira, que fala exatamente das leis morais. E, dentro dessas questões das leis morais, eu vou encontrar respostas até para situações da vida material, em relação ao trabalho, em relação à conservação, em relação à destruição, em relação à vida social, em relação ao progresso, em relação à liberdade. Mas, eu vou ver, naquelas dez leis, respostas para situações materiais até que me inquietam, que me levam à reclamação, que me tiram o sono. Olha o remédio eficaz, gente. Por quê? A doutrina espírita, ela é o consolador prometido por Jesus. Não é porque passa a mão sobre as nossas cabeças, ignorando nossas fragilidades, não. É o consolador porque nos ajuda a pensar melhor, a viver melhor, a sentir melhor, a entendermos e refletirmos mais uma vez quanto aos legítimos objetivos da nossa existência. E aí, continua André Luiz nos dizendo, no capítulo 20, conclusões naturais da obra Agenda Cristã. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. E a gente, muitas vezes, confunde coragem com temeridade. Ah, fulano enfrenta tudo. Olha só. Mas o enfrentar tudo vai exigir ponderação, não é? A linha do trem mesmo. Tem lá a linha do trem, o lugar que eu tenho que atravessar. Qualquer. Qualquer lugar que exige uma travessia e que tenha um tráfego, tenha tráfego de veículos. Eu vou ter, eu serei corajosa quando eu observar que o sinal fechou, estou atravessando na faixa de pedestres. Então, na verdade, qual é a dificuldade? Eu tenho que sair de um ponto para o outro. Mas eu vou superar essa dificuldade. Já percebemos que existem pessoas com algumas patologias que elas não conseguem atravessar uma rua. e, às vezes, dão uma volta imensa porque elas não conseguem, né? Então, elas estão frágeis. E outras criaturas têm essa fragilidade mesmo de não saber o que fazer e aí elas não fazem e até não saem de casa. Agora, o temerário, qual é aquele? É aquele que olha, não calcula nada, não vai e atravessa. E aí ele atravessa diante de uma faixa de trem, por exemplo, em que não há como parar. Ele vai parando aos poucos o próprio BRT que temos aqui no Rio de Janeiro, o programa gravado, né? Aquele ônibus, ele não é programado para frear toda hora. Ele para nas estações. Ele tem uma programação. Então, eu falo assim, não, eu vou à frente? Isso não é coragem, isso é temeridade. E isso nos diferentes setores da minha vida, né? O corajoso é aquele que fala assim, eu vou comprar uma casa financiada em tanto e a prestação um pouco alta, mas... E aí ele vai olhar. Se eu apertar nisso, se eu deixar de gastar nessa outra situação, se eu deixar de fazer compras durante um tempo de coisas innecessárias, eu vou conseguir, mesmo com esforço, pagar esse bem que é alguma coisa boa para mim. o temerário é aquele que compra um imóvel com um condomínio muito alto e ele fala assim, ah, vai dar certo. E ele não pondera. E aí, daqui a pouco, ele ou paga a prestação, ou paga o condomínio e ele acaba perdendo aquilo que ele fez. Por quê? Porque ele não ponderou. Então, ponderação é muito importante. lembremos-nos sempre que Kardec é o bom senso encarnado. Porque ele ponderou, ele usou a metodologia de observar, analisar, comparar para depois concluir. Não foi nada de qualquer jeito. E vamos observar, estamos passando, o programa gravado, esse período de pandemia, a questão do estudo da vacina é uma metodologia científica, gente. Muitos de nós gostaríamos que a coisa fosse assim, rapidinho, mas não é. É estudar, observar, experimentar, analisar, comparar para depois concluir. E isso gera um gasto de tempo, né? E ele continua a dizer, o iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. Eu já repeti isto muito aqui, mas é que foi muito bom quando, naquele grande seminário oferecido pelo Sérgio, sobre comunicação espírita, o companheiro da FEB, Israel, ele falava, que nós somos a nossa própria live. Live. Eu posso falar? Posso e devo falar, porque a palavra está lá na lei de sociedade e no livro dos espíritos. Não foi dada inutilmente ao homem. Mas, gente, esta palavra tem que estar alicerçada numa certeza. Isso é que é o brilho. É isso que é o brilho à vossa luz. Essa certeza que não são palavras vãs. São palavras que têm o selo da autenticidade, porque eu já experimentei, ou eu estou tentando experimentar, ou eu tenho contato com pessoas que experimentaram esse protocolo e que isso diminuiu muitas dores e até trouxe alegria, serenidade, felicidade. Esta é a luz. E é isso que a gente encontra em Jesus. Os companheiros, quantos companheiros que seguiram, aliás, todos aqueles que seguiram o que Jesus ensinou, são extremamente felizes sobre o ponto de vista moral, embora muitas vezes caminhem no planeta incompreendidos, injustiçados, injuriados, mas eles têm a força moral para passar por essas dificuldades todas. E André Luiz, ele continua a nos ajudar falando assim, o irmão estuda processo de amparar, o adversário observa os recursos se diferir. No livro Reportagem de Alentúmulo, é uma obra de Irmão X através de Chico Xavier, tem uma lição que é a lição 19, que o título é Quando o Felizberto Voltou. Reportagem de Alentúmulo, Irmão X através de Chico Xavier, lição 19, Quando o Felizberto Voltou. E a história do Felizberto Maldonado, que era aquela criatura que via tudo pelo lado negativo. Ele era espírita, a esposa também. Os dois trabalhadores da série espírita, mas ele tudo ele via, ele procurava recursos para diminuir o outro. Então, se certo, e ele pesquisava mesmo, a vida do outro. Então, se certo companheiro era lá da tribuna doutrinária, um trabalhador, e ele percebia algum deslize, alguma dificuldade, que são situações naturais em todos nós. Por isso, Paulo já falava, eu não prego a mim mesmo, eu prego a Cristo Jesus. E nós somos médios, expositores, trabalhadores, cooperadores, mas com as nossas dificuldades. Só que a gente está procurando a luz da doutrina espírita para o nosso equilíbrio. Nós estamos procurando isso, estamos encontrando, mas tem mais dificuldade. Mas aí ele pegava, você está vendo, a gente não pode acreditar em ninguém. E aí, assim, ele ia analisando a dificuldade de um, de outro, inclusive de um companheiro que veio no noticiário de jornal, um sumiço de uma quantia lá da empresa, né? Embora ninguém tivesse visto, ele ficou como suspeito, embora ninguém tivesse visto, ele era de conduta inibada. E ele começa a comentar. E assim, ele vai de casa a casa, de trabalho a trabalho, vendo as situações dificultosas, porque as criaturas passam, que nem sempre são verdadeiras. Nem sempre são verdadeiras. Mas ele crê no mal como verdade real. E assim, ele desencarna. Desencarna nesse estado de espírito. Vamos lembrar do evangelho, quando fala muitas moradas na casa do pai, os diferentes estados da alma na erraticidade, né? Então, na verdade, quando a gente sai do corpo, a gente só muda de estado, vamos dizer assim, físico, entre aspas, né? O corpo físico fica, mas a gente continua do jeito que a gente é. Então, ele desencarna. E aí, com um certinho tempo, tendo a viúva, a trabalhadora, né? Com o coração apertadinho, a espiritualidade resolve trazê-lo. E aí, ele vem à casa espírita que ele fazia parte. E ele fala assim, que garras são estas? Eu não consigo ver nada. É tudo escuro. Que cheiro é esse? E ele começa com umas reclamações que não seriam comuns dentro do ambiente da casa espírita, que é um ambiente saneado e nem essa postura diante dos trabalhadores espirituais que oferecem mãos veludosas para o nosso reconforto. E aí, ele vem, fala, e quando ele se afasta da equipagem mediúnica, naquele momento, o orientador espiritual, ele fala para a gente, não vos admireis ante a dolorosa observação desta noite. Nosso maldonado vem atravessando a prova justa de quanto se esqueceram de preservar a reflexão e a prudência que são igualmente dois sublimes subordinados ao Ministério da Vida Espiritual. ele que jamais quis contemplar o lado útil e o aspecto louvável das pessoas e acontecimentos colhe hoje os tristes resultados. Cada ser e cada coisa nos planos de perfectibilidade que nos encontramos apresentam as fases de luz e sombra com as largas que oferecem o espelho transparente e o leito escuro de lodo. Felisberto resistiu aos nossos apelos e desdenhou dos amigos vigilantes e dedicados. Gastou o tempo e fixou a experiência nas zonas sombrias. É natural que não surge a tona da vida eterna empunhando faróis passando longos anos no fundo do lago sempre calculando definindo medindo e pesando a lama não poderia esquivar se a furna sem a lama. É por isso que ainda não recobrou a visão perfeita. Munido dos velhos óculos de lodo vê espinhos onde há dedos garras em verde mãos e sombras onde há bênçãos de luz e sol. E aí a viúva chorava assim o mentor espiritual falou não chore minha irmã lembre-se de que a perturbação agrava os males e de que a serenidade resolve. E aí continua o mentor sobretudo que ninguém esqueça a lição preciosa de hoje. Quando Jesus revelou aos discípulos que a grandeia do corpo são os olhos destacava a importância de nosso desenvolvimento espiritual pelo modo de ver quem se detém exclusivamente no mal apaga a lâmpada e foge a colaboração com a vida mas quem vive pelo bem embora se aproxime do mal consegue transformá-lo em coisa útil porque encontrará possibilidade de vida em toda parte cooperando com Cristo para a luz eterna. Então é isso gente ah mas eu só vou ver o bem vou ver o mundo de Alice não mas muitas vezes eu fico eu me fixo e a questão é essa não é ver eu posso ver o bem o mal e me movimentar mas eu posso ver o mal para comentar para difamar para diminuir o outro para ferir então nesse momento por maior que seja o meu título por maior que seja a minha auto imagem eu estou sendo adversário do progresso adversário para Jesus que eu possa calar aprender a calar onde eu não posso ajudar e aí André Luiz continua o homem comum ajuda conforme as inclinações o cristão auxilia sempre e aí eu tenho que fazer uma avaliação do meu papel eu sou aquele que está sempre pronto a ajudar sempre pronto a auxiliar sempre pronto a compreender ou eu sou aquele que estou observando as dificuldades do outro para maledicência para desistência para ferir e até como o feliz esperto mal donado fazia as pessoas chegavam entusiasmadas com a casa espírita com o trabalho e ele o que ele fazia ele aproveitava para falar se ela não é bem assim não daqui a pouco você vai ver você não tem o tempo que eu tenho você não tem a experiência que eu tenho e vê se a gente não consegue isso ah quando você tiver o tempo que eu tenho de casa quando você tiver o tempo que eu tenho de trabalho você vai ver que as coisas não são tão floridas e tão perfumadas assim como você pensa e aí eu jogo um balde de água fria naquela criatura que está esperançosa e que muitas vezes até por ser mais evoluída e mais amadurecida que eu aonde eu vejo lodo ela vai ver a possibilidade de plantar os lírios e ela vai plantar os lírios e vai florescer então que a gente pense nisso nos nossos relacionamentos porque ele coloca que auxiliar conforme as inclinações é fácil todo mundo faz bons e maus justos e injustos é do homem comum agora auxiliar sempre é o desafio do cristão então queridos se a gente se julga fraco se a gente se julga com dificuldades não evoluído que a gente pense que somos perfectíveis e que o senhor da vida irá nos oferecer recursos toda vez que nós estivermos dispostos a sermos o cristão a representarmos o senhor Jesus né a representá-lo diante das dificuldades do nosso próximo mesmo que sejamos espíritos e somos que ainda carreguemos limitações dificuldades mazelas esse desejo é a nossa maior prece pensemos nisso meus queridos companheiros muita paz a todos a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz de andré luiz